Olá, ilustríssimos amigos, amigas, seguidores aí do canal Relíquias Históricas, olha o que eu trouxe pra vocês, moedas de um cruzeiro, moedas que chegam a valer, deixa eu ver ali, 100, 270, 450, 500 e até 800 reais. Trouxe algumas moedas aqui do mesmo ano, pra vocês verem, olharem e a gente junto confirmar esses valores. Deixe seus comentários se gostaram, se não gostaram, se vocês têm essas moedas em casa, quem tiver essas moedas e quiser vender uma moeda dessa, não se vende em qualquer lugar, tem que fazer um trabalhozinho, bater foto, fazer um vídeo curto, postar nas redes sociais ou no LX ou no Mercado Livre, tem que buscar colecionadores, se não o atravessador que quer comprar sua moeda barata e vender mais caro, certo? Então aqui tem 35 moedas de 1945 aqui, então eu vou mostrar alguns segredos, chamado de pulo do gato, né? Pra vocês aprenderem a identificar essas moedas valiosas de um cruzeiro. Eu trouxe em destaque 5 moedas do mesmo ano, do ano de 1945, são moedas que saíram com sigla e sem sigla. Quantidade de moedas saiu com sigla e outras sem sigla, dá pra vocês verem aqui, bem aqui, sigla BR, Benedito Ribeiro, né? Certo? Essas moedas foram cunhadas entre 1942 e 1956. Está aqui uma galera, um monte de moedas de um cruzeiro, mas eu separei essas daqui de 1945. Eu vou mostrar no catálogo por que eu coloquei essas 5 moedas aqui, aonde elas são valiosas, como você pode identificar, só quero agradecer... Hoje tem dia que é bem-te-vê, tem dia que é coleiro, tem dia que é gavião. Hoje está o dia dos pardas, tem uma abelha que entrou aqui no quarto ainda. Antes, quero agradecer aí meus mais de 161 mil inscritos, deixar o convite para me seguir em todas as redes sociais, porque é nas redes sociais que você consegue vender moeda. Às vezes você acha grupo de colecionadores interessado nas suas moedas, e aí, assim que se faz venda de moedas. Também não deixe de olhar minhas playlists, é o caminho mais curto para você identificar uma moeda mais rápido. E não esquecer, gente, daquele like, daquele joinha, isso é muito importante para a manutenção do canal. A plataforma entende se você deu um like, um joinha, porque se gostou, e o que eles vão fazer? Vão recomendar para mais pessoas, e o vídeo vai atingir mais pessoas no Brasil e no mundo, pessoal. Então, vamos aqui direto para o catálogo, quem quiser dar uma olhadinha, ler os dados da moeda, eu sempre coloco, tá? Aqui, ó, o anverso, sigla WT Vastoledo, aqui no reverso, tá? BR, Benedito Ribeiro, aqui embaixo. Então, aqui, ó, tudo isso aqui é sobre a moeda de 1945, de um cruzeiro de 1945. Então, eu botei aqui em amarelo, marquei amarelo, moeda normal. Com a sigla, e aqui sem sigla. Então, ela normal, sem a sigla, ela vale R$5,00, MBC, R$10,00, Tuberba e R$30,00, Flor de Cunho. Com a sigla, de R$5,00, ela pula para R$25,00, de R$10,00 para R$60,00, e aqui Flor de Cunho de R$30,00 para R$100,00, certo? Só que essas moedas, elas tiveram o quê? Reverso, horizontal e reverso invertido, tá? Tanto com sigla ou sem sigla. Então, elas valem reverso horizontal, R$100,00, MBC, R$270,00, Soberba, R$500,00, Flor de Cunho. Reverso invertido, tá? Tanto com sigla ou sem sigla, valem R$800,00, uma Flor de Cunho, R$450,00, uma Soberba e R$180,00, uma MBC, certo, pessoal? Então, vocês que tinham essa moeda do ano de 1945, dá uma giradinha nessas moedas, dá uma giradinha na moeda, sempre assim, elas são do padrão moeda mesmo, igual real, a gira. Se tiver assim, né, reverso, normal, moeda normal, tá? Você girou o mapa, o mapa do Brasil, girou, tá normal aqui, um para cima direitinho, moeda normal. Ficou de lado, um lado do outro, reverso horizontal. Ficou de cabeça para baixo, um reverso invertido. Mas tudo tem a ver com o estado de conservação da moeda. Você vê que essas duas moedas aqui estão bem bacanas. Agora, essa moeda aqui, ó, está bem, bem, está do já bem, bem ruim aqui. Deixa eu mostrar aqui como é que está essa moeda aqui já. Dá para ver que ela é de R$45,00, certo? Mas está bem deterioradazinha, certo? Pardal não é mole, não. Então, essa aqui também, bem, também, aqui atrás está bem desgastada também, certo? Então, é uma moeda que não é nem NBC, é moeda UTG, moeda R, tá? Essa moeda aqui, teve alguma coisa aqui, um quebrado aqui, ó. Agora que eu estou vendo, mas está meio perdida por causa que está bem inferiorada essa moeda. Um monte estão nesse estado aqui. Então, pessoal, obrigado a todos pela atenção aí. Forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Hoje foi dia dos pardais. Bota comidas que ficam felizes da vida.